O Tirelão 129, vamos ver se eu não esqueço nada hoje, né? Bom, esse controle aqui é exclusivamente para o Zeebo, um Play 3, temos aqui o joguinho para PC, joguinho para o Gamecube, Xbox, esse aqui ó, para Play 1, Play 2, é bem resistente, precisa jogar o tapetinho de mão, tá aqui o Wii, ah, esse aqui é legal, ele fica ligado, mas eu tenho que pôr a pilha nele, vai bem bonitinho, aqui nós temos o Diorama Hero, tem as capinhas que a gente tem a listinha lá no grupo, aqui é o Silver Label original, esse aqui é um Kibe com Label invertido de fábrica, mas ele está quebradinho aqui, mas funciona, esse aqui é um Relabel, então tem esses jogos aqui, esse aqui ó, tá vendo que tem esse CX 2721, então esse aqui é o Gator Fold, esse aqui teve nove que foi fabricado em 1977, então esse aqui é bem raro, nós temos aqui que é o Blackout, aí um monte de Game Program, tudo bonitinho, Game Program, aí galera também o CCE, também, bem bonitinho, tem aqui o 2 e Magic original, Space Attack, aqui aí não pode faltar o Nucard, com cartãozinho de memória, 4 em 1, tá aqui joguinhos nacional, CiaCast, esse aqui ó, Enduro com Keystone, originalzinho com chavinha, Gameiro mais CCE, aí tem alguns manuaisinhos, tá, então é uma escolha por manual, quando é kit, eu escrevo kit, tá, então aqui hoje não tem nada de kit, escolhe um level mod, nós temos aqui o Santípide com manualzinho, o Pac-Man com manualzinho, tem um joguinho de 7800 chevels, esse aqui é o joguinho de Collac Vision, e esse aqui é o jogo do Super Famicom, também funciona no Super NES, esse controle Zeebo, que é USB, você ligar no PC, Raspberry Pi, blá 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 blá, joguinho de DS, original, esse aqui pra você, pra ver, tem umas chavinhas aqui, botãozinho, pra você trocar a caixa, o shell do teu Game Boy Color, esse joguinho aqui, Play 1, cara, eu vi que é raro ali no eBay, tá, tem valor isso daqui, aí temos aqui nosso Game Boy Advanced, Game Boy normal, Game Boy Color, color, ó, fala em color, olha o Mário, nós temos chaveirinhos novos, cadê, cadê aqueles outros, tá, cara, ou acabaram, ou raramente eu vou pôr aqui, aí tem as bolachinhas, tomo escolhas individuais, então tudo aqui é escolha individual, quando é kit, eu escrevo kit, aqui os dois troféuzinhos, esse aqui é raro, tem umas manchinhas aqui, mas funciona, tem esse adaptador aqui, pra você usar, acho que isso aqui é Playstation, né, que é um RF automático, ah, tem esse aqui, que é o testador de joystick, esse aqui também é raro a gente colocar aqui, mas isso aí, boa sorte a todos, Multilão 129. Óbvio!